Já imaginou se um belo dia toda a forma de energia que você conhece hoje e que lhe confere todas as comodidades do mundo moderno simplesmente sumisse? Foi isso que aconteceu em Revolution, a série da NBC que eu viciei e queria apresentar para vocês. Vamos lá? Bom, Revolution começa com a seguinte ideia. As formas de energia conhecidas simplesmente desapareceram no evento chamado Blackout, original, né? Então, o Blackout foi o apagão que aconteceu nos Estados Unidos e as pessoas simplesmente se viram de uma hora para outra obrigadas a se adaptar a essa nova realidade. A gente vê esse acontecimento e aí tem um salto de 15 anos. 15 anos depois, nós descobrimos que as pessoas tiveram que voltar para o campo porque as milícias, os grupos armados e violentos tomaram conta das cidades. Elas tiveram que voltar para uma forma de vida bem rústica, né? Morando em vilas, plantando, colhendo, sem nenhum tipo de artefato ou tecnologia moderna. Aí nós conhecemos a família do Ben, que era um cientista, mas agora é um homem simples de um vilarejo e tem seus filhos Charlie e Danny. Danny tem por volta de 16 anos e Charlie tem por volta de 20 anos. A mulher de Ben, Rachel, que também era cientista, é morta. E ele hoje vive com Maggie, uma inglesa que acabou por percalços no caminho e indo parar nos Estados Unidos. Vale lembrar que o Revolution se passa nos Estados Unidos, mas ele não tem mais esse nome. Vou mostrar para vocês um mapinha de como é que ficou a nova configuração do território. Então, vocês viram aí que tem a Nação das Planícies, que tem o Texas, que tem a Califórnia, que tem a República Monroe e outros territórios que vão aparecendo no decorrer dos episódios. Mas o foco do primeiro episódio, do piloto, e dos primeiros episódios especificamente, é essa República Monroe. Por que tem esse nome? Por causa do seu comandante, o General Sebastian Monroe, que era um militar comum e que acabou sendo elevado a essa categoria de general e comandante de todo esse território. Como isso aconteceu, a gente vai ver também no desenrolar da história. Nesse primeiro episódio, a gente não tem muita informação sobre a instalação da República Monroe e a gente vai conhecer basicamente o Tom Neville. Tom Neville é o comandante, o capitão da milícia. A milícia é o braço armado da República Monroe. Lembra da Idade Média, em que havia aqueles grupos que iam de vila em vila, recolhendo impostos, ameaçando as pessoas, sequestrando, matando, estuprando, tocando terror? Pois é, a milícia é exatamente isso. Ela é esse revival dos grupos da Idade Média. E aí, nós estamos apresentados nesse episódio 1, a visita do Tom Neville, que é o mesmo ator, é o Giancarlo Esposito, que faz o espelho na série Once Upon a Time. E eu gostei muito porque esse ator é fenomenal, na minha opinião. E ele vai chegar a essa vila para procurar o Ben, porque, segundo ele, o general Monroe quer que Ben seja levado à sua presença. Acontece uma série de eventos tensos, complicados, há muita bagunça nesse meio tempo. E acontece que nós chegamos a conhecer o ex-general Miles. Miles vive em outra cidade, em outra região. Ele é irmão do Ben e ele está vivendo escondido. Por que ele está vivendo escondido? Não vou contar para vocês. Por que ele vai ser procurado pela Charlie, pelo Aaron, pela Maggie? Também não vou contar para vocês. Vocês vão ter que descobrir assistindo Revolution, tá certo? Mas acontece que Miles é um outro personagem que vai ser apresentado nesse primeiro episódio e que vai trazer um elemento muito importante para o desenrolar dos acontecimentos de Revolution. Essa é uma série que trabalha com muitos personagens. Personagens que vão sendo apresentados, às vezes, uma grande quantidade ao mesmo tempo. Mas isso não fica confuso de forma nenhuma. Essa série tem co-produção executiva do J.J. Abrams. Sim, aquele mesmo de Lost. Aliás, vale ressaltar que eu acho que Lost tem o episódio piloto mais incrível da história. Ever. Ever. Não é a minha série favorita. Eu nem assisti a série completa, mas a história do piloto de Lost eu acho fenomenal. Inclusive, a história de Lost eu gosto muito, daquele clima. E Revolution tem muito do clima de Lost. Não só porque tem o mesmo produto executivo, quanto porque tem alguns atores também que vieram de Lost. Mas não se preocupem. Se você tem um pé atrás com Lost por causa daquela confusão de informações, de histórias, de conspirações e de elementos intrincados, pelo menos, por enquanto, isso não acontece em Revolution. Tem isso em certa medida, mas assim, é bem mais limitada. Você vai encaixando as informações que os roteiristas vão te dando episódio após episódio. A série está no 18º episódio. Amanhã vai ao ar o 19º, mas você consegue fazer isso, assim, muito bem, né? Você consegue entender como é que as coisas vão se encaixando. Até agora, está bem interessante, bem instigante, mas não tão confuso quanto o Lost, graças a Deus. Eu falei lá no começo que a energia sumiu de um dia para o outro. Mas e se essa energia pudesse voltar? Aí começam as perguntas, né? Quem desligou a energia? Quem lucrou com o desligamento da energia? A energia pode voltar? Quem lucraria com a volta da energia? E a pergunta principal, né? Quem poderia fazer essa energia voltar? São essas perguntas que vão movimentar a história de Revolution, né? Que vão trazer mais personagens à trama e que vão mostrar que essa série não só tem elementos distópicos, porque você tem um evento catastrófico que mudou completamente a configuração daquela parte do mundo. Você tem um governo ditatorial, né? Que mantém as pessoas cativas de sua vontade. E você tem também elementos fortes de ficção científica. Isso a gente vai perceber mais lá para episódio 5, 6, se não me engano. Essa parte da ficção científica também está bem elaborada, envolve elementos de alta tecnologia e eu estou gostando bastante. Não é nada que você não compreenda, mesmo que você não goste de ciência. Está muito, muito, muito gostoso de assistir. Eu destaco que o piloto não é um primor. Não é um piloto que você vai assistir e vai ficar encantado pela série. Pelo menos eu não achei. Achei que alguns personagens, como a Charlie, por exemplo, foram bem pouco atraentes no sentido de construção de personagem nesse começo. Mas é uma série que eu vi bastante potencial. Não só pela história em si, só de imaginar a energia indo embora. Assim, não laptops, tablets, carros, aviões, transporte público. Nada do que você imagina, do que você tem hoje, que usa no dia a dia, nem se dá conta de que usa. Nada disso mais você tem. E aí, achei interessante que, como toda distopia, eu demorei um tempo para entrar na história, porque eu olhava as cenas e, assim, continuava existindo armas, porque as balas já estavam produzidas. Só que as balas começaram a se tornar super raras, porque você não tinha mais fábrica para produzir balas. E as pessoas tiveram que usar as armas existentes, as balas existentes, mas também se virar com arco e flecha, com balestra, com espadas, com facas. E era muito surreal ver os personagens andando com espadas medievais enfiadas no cinto, com arco e flecha, com aldravas de flecha penduradas nas costas. Era muito estranho isso. Era uma mistura, era uma coisa meio Senhor dos Anéis e épicos medievais numa série que trazia alta tecnologia, que trazia características distópicas. Era muito informação misturada, que eu levei uns dois episódios para conseguir ver aquilo com naturalidade, mas agora eu vejo, estou adorando e estou super fã, por isso que eu resolvi fazer o vídeo para vocês. Então é isso. Eu não quero contar muita coisa, porque eu acho que, se eu falar mais, eu vou dar spoiler. Acho que essa série merece ser vista, sim. sem matar as surpresas que ela vai trazendo a cada episódio. Como eu disse, eu assisti até o episódio 18, que foi o da semana passada. Ela exibita toda segunda-feira pelo canal NBC. Amanhã tem o episódio 19, que é o penúltimo, porque a série se encerra no episódio 20. Felizmente ela foi renovada para uma segunda temporada, eu fiquei muito feliz. E eu estou com alta expectativa para a season finale. O episódio 18 já teve um fechamento que foi digno de season finale. Eu estou imaginando o que esses caras vão bolar para o 19 e para o 20 e o que eles vão trazer também na próxima temporada, na segunda temporada. Como eu falei, o piloto não é um primor, mas eu acho que tem grande potencial essa série. Eu vi um crescimento muito grande da história dos personagens no decorrer dos episódios. Gostei muito, os personagens amadureceram muito, os roteiristas pegaram realmente, pegam a gente de jeito nessa história. E eu super indico que vocês comecem a assistir Revolution. Inclusive tem uma abertura linda, que eu não consigo, geralmente eu me canso das aberturas de série e vou pulando em cada episódio. Mas eu sempre assisto a de Revolution, tanto porque acho a narração muito boa e ele resume bem a história, a sinopse da série, quanto pela jogadinha do título. Primeiro aparece Evolution, como se fosse um símbolo de computador. O O é um símbolo do Power, do computador. E depois aparece o Rzinho do Revolution. E eu acho muito bacana essa discussão que eles fazem, entre a evolução e a revolução. Porque, como eu falei, foi instituída a República Monroe, que é uma... tem o nome de república, mas na verdade é uma ditadura. O General Monroe é um doido completo. E é bem interessante, porque o ator que faz o General Monroe é o David Lyons. Ele tem uma carinha de anjo, ele tem uns olhos azuis lindos, uns cabelinhos encaracolados, um pouco cebosos, mas encaracolados. E ele tem uma vozinha super mansa e ele é um sanguinário, um doido. É assim, quando ele surta e arregala aquele olho azul, eu tenho até medo. Apesar disso, eu ainda acho que o Tom Neville, que faz o Capitão da Milícia, que é o Jean-Garles Pozito, talvez fosse um vilão melhor ainda do que o General Monroe. E eu tenho expectativas de que ele seja, porque no decorrer dos episódios, algumas pistas foram sendo dadas de que Neville talvez não fique muito tempo como um submisso, como um subalterno ao General Monroe. Vamos ver como é que as coisas vão caminhando. Como eu disse, recomendo muito. Não se assustem, porque o episódio piloto não é tão forte quanto ele poderia ter sido, na minha opinião. Ele não é tão atraente assim. Afinal de contas, o Arquivo X não tem o melhor piloto ever e é uma série fantástica. É o meu exemplo sempre para séries que não tem um piloto incrível. Não se assustem com a Charlie, que quando sorriu parece que tem mil dentes, e que é bem chata no primeiro episódio, porque ela cresce bastante e fica bem legal. Não se assustem com o cabelo do Miles, que parece que é inspirado no da Ana Maria Braga. Ignorem esses fatos, assistam a Revolution, pensem nessa luta. Sim, eu estava falando que o General Monroe é o general dessa república, que na verdade é uma ditadura, é um governo bem sanguinário, centrado e controlador. E é claro que existem os rebeldes, que são aqueles que querem restaurar os Estados Unidos. E aí você vê bandeiras americanas esfarrapadas, puídas, escondidas em cantinhos, em gavetas, em compartimentos secretos. É uma série bem patriota, digamos assim, mas isso não tira os méritos dela, nem tira o interesse que a gente pode ter por ela. Certo? Então, Revolution, quem já estiver assistindo e quiser comentar aqui, vem cá, compartilha o que você achou, se gostou, se não gostou, se está empolgado, se tem teorias, eu adoro conversar sobre teorias, vem cá conversar. Se você não assistiu ainda, corre logo depois do vídeo para assistir o piloto e me contar o que achou. Tá certo? Um beijo e até mais. Tchau!